Vem, 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 vem cá Que dessa maneira eu logo me sinto ferver Na rua ou mesmo em casa Sem ti é um frio sem fim Eu sei que teu corpo abraza Por isso te quero bem junto de mim Vem, 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 vem cá meu amor Tu és o fogo, tu és o céu Vem, 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 vem cá meu amor Chega o teu corpo quentinho ao meu Vem, 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 vem cá meu amor Tu és o fogo, tu és o céu Vem, 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 vem cá meu amor Chega o teu corpo quentinho ao meu É mais que desejo ou paixão É vício de ter-te ao meu lado E durante o ano qualquer estação Contigo é sempre verão Talvez exagere um bocado Mas coisa igual nunca vi De inverno até o gelado Derreca-se todo diante de ti Vem, 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 vem cá meu amor Tu és o fogo, tu és o céu Vem, 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 vem cá meu amor Chega o teu corpo quentinho ao meu Vem, 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 vem cá meu amor Tu és o fogo, tu és o céu Vem, 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 vem cá meu amor Chega o teu corpo quentinho ao meu Vem, 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 vem cá meu amor Tu és o fogo, tu és o céu Vem, 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 vem cá meu amor Chega o teu corpo quentinho ao meu Vem, 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 vem cá meu amor Tu és o fogo, tu és o céu Vem, 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 vem cá meu amor Chega o teu corpo quentinho ao meu Legenda Adriana Zanotto